Pessoal, abri no vídeo dessa noite mostrando que o governo Bozo vai aproveitar uma oportunidade que surgiu aí de liberar a mineração em terras indígenas, uma coisa criminosa, tá? Ele vai botar, a Andréa Sadia apurou aqui, parece que esse negócio vai ser debatido amanhã, talvez o Lira coloque em votação amanhã mesmo, tá? Lá no plenário. O líder da bancada ambientalista, que chama Rodrigo Agostinho, né? Ele é do PSB do Paraná, ele já prevê dificuldades em deter esse projeto, então a coisa é muito grave, inclusive, né, como tudo que envolve o nome do Bozo envolve mentira e tal, acabou de sair aqui, né? Estudo da Universidade Federal de Minas Gerais contradiz Bolsonaro sobre exploração de potássio em terras indígenas para fertilizantes. O presidente Bolsonaro disse que a saída está sob aldeias indígenas da bacia do Rio Amazonas. E aí os pesquisadores da UFMG falaram que só 11% das jazidas estão nos territórios indígenas, né? Então vou até ler o trecho aqui para vocês. Se a gente considerar toda a área provável de haver reserva de potássio que engloba possíveis depósitos e depósitos prospectáveis pelo CPERM e pela Petromisa, apenas 11% dos 13,7 milhões de hectares são de territórios indígenas, disse o pesquisador Bruno Manzoli. Bem, então amanhã será um dia tenso para o Brasil, para o meio ambiente, para a floresta amazônica, né? Para o mundo, né? O potencial de devastação desse projeto aí é uma coisa gigantesca. E aí, pessoal, só para fechar o dia hoje, Arthur Duval, Bela Megal, colocou que Arthur Duval, de esquês-namorada, o chamou de Playboy Vila Mix. Vila Mix é uma casa de show de Playboys e patricinhas em São Paulo e que não o reconhece mais, ouça o áudio, né? Eu peguei uns pedaços aqui, é uma coisa deprimente, né? Realmente o MBL caminha a passos largos para o fim, para a extinção. Então é isso, eu fecho o vídeo aqui, a gente volta amanhã com mais vídeos para a página. A verdade é o seguinte, eu não sou santo, tá? Eu não sou santo, nunca fui e nunca quis pagar de santo. Eu nunca fui, nunca fui. Tenho 35 anos, nunca quis casar, ter filhos, não achei nunca que isso foi para mim. E eu conheci a Júlia. E a Júlia é uma pessoa sem, assim, sem precedentes na minha vida. Sem precedentes. É uma pessoa que, assim, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que falar. E, enfim, tem até um outro aspecto, né? Que parece um aspecto meio fútil, mas é verdade. A verdade é que ela é até muito bonita para mim. Isso aí, a gente não precisa ser muito especialista, nem nenhum estilista, nem um esteticista para saber. É só por me colocar do lado dela e aí fica claro, né? É só bater o olho e ver. Inclusive, nos meus áudios ali, eu até entendo. Quem ouve aquilo fala, meu, puta, isso aí parece, assim, a melhor expressão que eu ouvi, parece um playboy villamix, né? Até a Júlia aqui falou isso para mim. Ele falou, meu, que coisa nojenta, você parece um playboy villamix, eu nem te conheço mais e não sei o que lá, enfim. E eu não sou isso. E eu não sou isso. E eu tenho muitos defeitos, né? Que as pessoas não sabem porque não convivem comigo pessoalmente. Eu sou um cara individualista. Eu sou individualista. O que é ser isso? Se eu planejo, por exemplo, no meu final de semana, olha, eu tenho um sábado livre, um sábado inteiro livre. Nossa, que ótimo. Eu quero acordar cedo e eu quero fazer meu motocross. E, sei lá, eu tenho uma companheira, uma pessoa que está comigo e fala assim, poxa, Arthur, eu quero, sei lá, ir em um lugar, outro, sei lá, fazer outra coisa. Eu sou o cara que fala, poxa, eu não quero ir. Eu quero ir fazer meu esporte. Vai fazer sua coisa, eu faço a minha. É claro que eu perdi ela. É claro que eu perdi. E isso dói demais, cara. É horrível. É horrível você perder uma pessoa assim. Não por algo que você fez, mas pela extrapolação do que você fez. Então, é um mix. Porque houve o erro, teve o áudio e aí tem a extrapolação, né? Tipo, não, pô, mas aí o cara vai lá fazer tudo. Você imagina isso, né? Então, o que eu fiz, né? Eu mandei um áudio para ela pedindo desculpa. Mandei um áudio para a mãe dela. Mandei um áudio para a família dela. E é isso, né? Então, assim, tem mais esse aspecto.